Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto Distribuir o Enem 2022. Prova amarela, questão 171, e essa daí é o Enem sendo o Enem com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Textão, desenho que não bate exatamente com o texto, e vamos ver o que dá para fazer aí, combinado? Ela diz o seguinte. Ah, esqueci de dizer, né? A parte positiva é que é uma questão muito bem contextualizada, né? Uma questão de matemática do mundo real. Vamos nessa. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada à tela de sua disposição, os poltronos devem obedecer a norma técnica da Associação Brasileira, a BNT, que faz as seguintes recomendações. Distância mínima da tela de projeção entre a primeira fila deve ser de 60% da largura. Está aqui, ó. Vamos fazer essa conta de uma vez? Vamos. Em algum lugar vai falar que a tela tem 12 metros. Está aqui, ó. Essa largura L aqui é 12 metros. Então, adiantando aí, coisa que você não teria como fazer na tua prova, porque você ainda está lendo ela, mas essa conta aqui é 0,6 vezes 12. Então, vai dar 2, vai 1,7,2. Então, essa distância daqui, ó. Essa distância daqui é de 7,2 metros. Beleza? Deixa eu apagar o rascunho para a vida seguir. Seguindo aí, diz que a distância máxima entre a tela e a projeção do encosto da poltrona deve ser o dobro da largura, sendo a distância aceitável até 2,9 vezes a largura. Então, ó. Esse aqui, ó. Que distância é essa? É 2 vezes L. Só que L é 12, então essa medida daqui é de 24. Beleza? Chegando até 2,9 L. Então, vai dar aqui, ó. Mais 0,9 de L. Então, 12 vezes 0,9. 9 vezes 2, 18. Vai 1, 10,8 aqui, ó. Temos todas as medidas necessárias? Acredito que sim, tá? Agora, a gente tem um problema que é o seguinte. Quanto é que dá? Essa medida daqui, ó. Vai ser 24 menos 7,2. Vamos fazer aqui no rasgão. É 24 menos 7,2. Então, dá 8. Aqui fica 3. 6, 16,8. Então, essa medida aqui, ó. É 16,8. E onde é que está o problema? Na minha percepção, eu posso estar muito enganado. É o fato de que no desenho, essa cadeira aqui encostou aqui, ó. Essa cadeira aqui, ela está encostada. Quer dizer, uma interpretação possível, é de que você já botou 16 fileiras aqui, ó. E fixou todo mundo. Legal? Você teria que mudar o arranjo todo disso aí pra aproveitar esse 0,8. No mundo real, tá? Esse 0,8 aqui ficaria sobrando e você usaria as distâncias mínimas. Legal? Isso no mundo real. Mas não é o que está aqui no desenho. Legal? Daria até uma briga por anulação, mas o Enem é ruim de anular a beça. Para o espaçamento de fileiras e poltronas, é distância de 1 metro. Isso aqui que eu acabei de falar, ó. Está no desenho, bonitinho, 1 metro. Mas é a distância mínima. Legal? Para o espaçamento, é considerar a distância dos encostos. Mas não quer dizer que você possa fazer maior. Pô, você quer seus clientes confortáveis lá e você colocou aí com 1.1 ou quanto coube aí. E fixou a última cadeira lá atrás. Legal? Não é a interpretação da banca na hora de matar a questão. Legal? Seguindo aí. Pretende-se ampliar a sala mantendo a disposição da tela e todas as poltronas já instaladas aqui, ó. Aplicando o máximo para os fundos da instalação das novas poltronas, respeitando o limite aceitável da norma BMT. A intenção é aumentar a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantos filetes de poltronas vai comportar após a ampliação? Legal? Então, olha, do jeito que eu tinha pensado, que não é o que a banca marca, diz, ó, você tinha 16 aqui, ó. Você tem mais um aqui, ó. E aqui você tem mais 10. Você faz 27. E tem gabarito para marcar 27. O problema é esse. É uma interpretação totalmente possível. Mas a banca não considerou o desenho, que é aqui. Quer dizer que você colocou aqui a última cadeira no limite de 16 metros. Então, o que a banca considerou, ó. Você tem uma cadeira, uma fileira aqui. Você tem 16 fileiras aqui. Você tem a possibilidade de botar 11 novas fileiras. Porque você aproveita esse 0,8. Com esse 0,8 aí fica tudo bem. E você vai chegar às 28 cadeiras que a banca disse que é a resposta. Então, essa daí é a resposta oficial do Enem. Letra C de Cachorro Louco. Mas devido a esse detalhe de desenho aqui, que fala de cadeiras já instaladas, para mim tem controvérsia. Então, na minha opinião, essa questão devia ser anulada. Mas, o que vale é a opinião da banca. E conforme a banca, letra C de Cachorro Louco. E não se fala mais nisso. Bem, lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho. E com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. E o passo que estáボrien junto. E não me sinto. E não me diz em conheço.